Hoje eu vou gravar um vídeo meio rápido para mostrar para vocês sobre a polpa do coco. Então, claro que durante o meu jejum eu não consigo ficar retirando a polpa de todos os cocos, porque eu estou consumindo de 5 a 6 cocos por dia, só a água. Mas quando eu tenho um tempinho, eu abro um, retiro a polpa e congelei algumas, tá? Agora, essa daqui eu não vou congelar, porque a partir de amanhã eu já posso comer. Então, eu vou fazer alguma coisa com ela. E não é todos os cocos que tem essa polpa desse jeito, né? Quanto mais água tem o coco, menos polpa tem. E a polpa não é assim tão branquinha e tão dura. Quando tem muita água, tem aquela polpa que parece com gel. Bom, acho que se você é brasileiro, alguma vez na vida já viu, né? A polpa do coco verde, tipo gel. Eu adoro aquela polpa daquele jeito também, para comer in natura. Mas essa daqui é ótima. Quando ela está com essa textura aqui, é muito bom para fazer cremes preparados como se fosse creme, né? Você bate isso aqui no liquidificador, vira um creme. Você pode fazer iogurte. Você bate com rejuvelaque ou algum outro tipo de probiótico e vira um iogurte maravilhoso, super saudável, sem leite de vaca. Outro animal, né? Isso aqui é um tesouro inestimável, né? Você abre o coco, tem esse néctar aqui. Quando você pensa, um coco pode custar de R$1,50. Foi o preço que eu paguei por esses, né? Eu tenho pago esse preço porque eu compro numa distribuidora aqui, em Pipa. E eles já entregam R$20, então é super prático e mais barato. Só que nas barracas de praia, nas lojas, nos bares e tal, custa mais, né? Custa de R$3 a R$5,00, mais ou menos. Mas, se você considerar só a água, realmente é meio caro. Mas, você abrindo o coco, encontrando esse néctar aqui maravilhoso, realmente vale muito a pena, vale a pena gastar um tempinho quebrando o coco, e abrindo e tirando essa polpa. Além de vários nutrientes, né? Vitaminas, minerais, tem muita gordura aqui, tá? Mas é uma gordura muito boa. É uma gordura que tem uma proporção muito grande de ácido láurico. É um tipo de ácido... Quando eu digo ácido, pra falar de gordura, são ácidos graxos, tá? Todas as gorduras e óleos são compostos de ácidos graxos. São ácidos graxos diferentes, né? Então, cada óleo vai diferir na sua composição de ácidos graxos. E o óleo de coco, ou essa polpa do coco, tem uma proporção muito grande de ácido láurico. É o mesmo ácido graxo que tem no leite materno. Então, você imagina. Isso aqui pra aumentar a imunidade, pra quem tá com baixa resistência, Quem tá com alguma doença, ou até mesmo uma pessoa saudável, que quer manter uma imunidade boa, Pode consumir e vai fazer muito bem, né? Vai aumentar a imunidade ou manter uma boa imunidade. Então, realmente, é um alimento muito valioso. As polpas que eu peguei durante o meu jejum, antes, eu congelei, né? Mas essa daqui eu não vou congelar, porque amanhã eu já posso comer. Então, eu já vou usar em algum preparado. Provavelmente, bater com... Com manga, alguma outra fruta. E fazer um creme. Um creme... Porque isso aqui, batendo, vai virar um creme de leite. Tipo um creme de leite, só que bem mais saudável. E sem... Sem precisar tirar o leite de algum animal. E também, isso aqui, não sei se alguém já viu, mas no meu Instagram, tem uma foto de um prato, Que é o ceviche de coco verde. Esquisei lá, é sati.cuisine. S-A-C-H-I.cuisine. Que é isso daqui, marinado com... Isso aqui no lugar do peixe, né? Realmente, assim, parece muito com peixe, né? Peixe branco, assim. Então, normalmente, eles usam peixe branco, né? Pra fazer ceviche. E você deixa marinado com todos os ingredientes normais do ceviche, né? E vira um ceviche maravilhoso.